É o Bolsonaro É dezessete, Bolsonaro Basta você confirmar Basta você confirmar É de Bolsonaro Pode ser, sabe, é quente Dezessete, não acordei Você pode confirmar Dia sete de outubro É hora de mudar É hora de mudar É hora de mudar É hora de mudar O dia sete de outubro 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 Eu te amo E pode até não ter mais volta Mas escuta o que eu vou te falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo